Cimeão, sindicalista, delegado sindical do sindicato dos ferroviários da Central do Brasil, um dos fundadores do Monte Negro Futebol Clube em 71, em Osasco. Cacá, tudo bem? Bom dia, Ana Lu. Bom dia, ouvintes da nova Difusora 79.9. Tô feliz aí de estar presente aqui. Ontem você assoprou mais uma velhinha, né? Eu tô falando, não é só eu que fico velho, não. Você ainda tá jovem, ainda tá no vigor da juventude. Parabéns, que Deus te abençoe ricamente, que você tenha muitos e muitos anos de vida e sucesso, né? Obrigada, 45 anos. Mas, ó, eu quero chegar, eu ainda pretendo viver no mínimo mais 45, então, e com tudo aí. Com certeza, né? A gente não pode chegar na idade de Matusalém, mas próximo a ele. Próximo a gente vai, né? E ela, excepcionalmente online, muito obrigada por aceitar o convite, Sabrina Esteves, advogada especializada em inventar e partilha, sócia-proprietária no escritório Souza Esteves, advogados, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia não, boa tarde, né? Eu e essa minha mania. Ah, mas eu tô aqui todo mundo, bom dia. Ninguém almoçou, eu acho. O meu pai sempre falou, enquanto a gente não almoça, é bom dia. Então, bom dia, eu não almocei ainda. Prazer, Cacá, muito bom dividir o programa contigo, hein? Acho que vai ser bacana. Prazer é todo meu, Sabrina. O bom dia, nós sabemos que o dia tem 24 horas, então, bom dia, ele serve para qualquer horário. Vai ser o dia todo. Verdade. Verdade. Muito bem, dona Sabrina. Não falei doutora, tá vendo? É, pois é. Mas que bom, obrigada, viu? Vamos então aqui nos quatro, quatro temas, uma hora e seis minutinhos. Vamos ao primeiro tema de hoje. Câmara de Osasco aprova a integração de câmeras de segurança particulares ao COI da Guarda. Os vereadores de Osasco aprovaram, na quinta-feira, dia 22, em segunda votação, o projeto de lei que institui o Sistema Colaborativo de Segurança e Monitoramento com a integração de câmeras particulares e as instaladas em próprios públicos ao Centro de Operações Integradas, o COI, em Osasco. O PL foi apresentado pelo vereador Josias Dajucco, que também é presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública na Câmara de Osasco. Para ele, a medida vai aumentar a segurança em Osasco e facilitar a identificação de criminosos. Josias citou como exemplo as câmeras de monitoramento das entradas dos shoppings, que registram dados dos veículos. A integração de imagens com a Central de Monitoramento da GCM não vai se limitar apenas a estabelecimentos particulares. Moradores também poderão autorizar a liberação das imagens de seu sistema de monitoramento particular para a Prefeitura. Matéria do Diário da Região. Vou começar pelo Cacá. Isso aí vem de bom grado, né? Copiando aí a nossa querida cidade vizinha de Barueri, onde o prefeito Furlan colocou câmaras de monitoramento em todo o município, né? Inclusive nos bairros aí. Isso aí vem acalentar em estar inibindo a ação de meliantes aí naqueles locais, né? Eu acho de bom grado e até que enfim Osasco vai seguir aí o que está seguindo o nosso município vizinho, né? É, eu acho assim, tudo que contribui para a nossa segurança é muito bem-vindo, né? Porque infelizmente a gente vê que a bandidagem, os crimes estão tomando conta. A minha enteada, ela mora na Zona Leste de São Paulo e dá dó. A rua que ela mora está assim, está fora do comum. Eu até comentei hoje de manhã, eu falei, poxa, seria tão interessante se eles integrassem ali aquela questão também da vizinhança solidária que é feita aqui em Osasco, né? Porque é assim, eles têm a câmera do condomínio ali onde eles moram. Então, olha, eles já viram, bom, o próprio marido dela já entrou correndo para casa, o cara anunciou o assalto, ele entrou correndo, tipo, seja o que Deus quiser e conseguiu se safar. Aí eles ficam olhando o que acontece, roubaram já estepe durante a noite dos carros e teve um que foi assim, absurdo. Eles chegaram dois bandidos, eles subiram o carro ali num macaco, levaram dois pneus do carro que estava na frente. A pessoa de manhã olhou, faltavam simplesmente dois pneus no carro. Então, assim, é surreal, né? A gente está assim, infelizmente, nas mãos desses bandidos. Exatamente, as câmaras servem para inibir. Um exemplo marcante para mim lá em Barueri, um usuário lá do Banco Bradesco, saiu do Banco Bradesco e foi sequestrada, colocaram ela no porta-mala. Na hora que o cara estava dando ré, a guarda municipal chegou e prendeu devido à câmara de monitoramento que tinha naquela rua. Então, a gente vê que é de bom grado, tem de vir mesmo e tem de ser ampliado para todos os bairros principais aqui do nosso município de Osasco. Com certeza. E aí, Sabrina? Eu vejo com muito bons olhos essa atitude. Eu acho que é uma ótima ideia e que siga assim e que não só os estabelecimentos, mas também os munícipes possam ver com bons olhos, de bom grado e possa contribuir. Mas uma coisa que me deixa triste, né? Saber que a gente está refém de bandido. Porque a gente não pode andar na rua com o vidro do carro aberto porque a gente pode ser assaltado a qualquer momento. A gente não pode ficar na porta de casa conversando porque a gente pode ser assaltado a qualquer momento. A gente não pode andar com um colarzinho que às vezes nem é ouro, nem é prata de verdade, nada, mas a gente não pode usar porque a gente pode ser assaltado a qualquer momento. Então, a gente vê que é muito triste saber que a gente está na mão dos bandidos, né? A gente está refém deles, não tem jeito. A gente trabalha, 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 mas a gente não pode se dar o luxo de parar num monumento, numa praça e tirar um celular melhor do bolso para tirar uma fotografia porque a gente pode ser assaltado. Então, assim, a gente faz, mas a gente não pode colher os frutos do que a gente faz por conta da bandidagem. Então, é bem, bem chato isso. Ontem mesmo, ontem não, no sábado, eu estou morando em Cotia e meus pais moram lá em Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo. E no sábado foi aniversário da minha sogra e do meu enteado e a gente fez um bolinho para eles lá em casa. Só que eu fiz à noite. A minha mãe, que não perde nada dos meninos ou da Letícia, me ligou e falou, Sabrina, eu não vou. Eu falei, como assim a senhora não vem, mãe? Não, porque é tarde, mãe. A senhora vem de carro, vai voltar de carro. Não, eu não vou. Aí o meu marido, sogra, se a senhora quiser eu vou buscar a senhora, né? Porque eu sou homem, eu posso inibir talvez alguma coisa. Não, não venha porque eu não vou. Você vai gastar gasolina? Toma, porque minha rua está muito perigosa, eu tenho medo de chegar à noite e ser assaltada e eu não vou, eu não vou, não vou, não vou. E ela não foi. Por medo de bandido. Então, assim, que realmente as pessoas vejam de uma forma que essa atitude vem para colaborar com a nossa segurança e possam contribuir permitindo as imagens de suas casas também. Porque os estabelecimentos é mais fácil, né? Agora as pessoas é um pouco mais difícil verem isso de bons olhos. É, é aquilo. Sempre que a gente traz, de repente, alguma novidade contra a violência, contra a mulher, mais uma lei, eu sempre falo, poxa, é triste a gente ter que criar sempre novas questões contra a violência, para inibir isso. Porque a ideia seria assim, olha, a gente nem precisa de tanto monitoramento assim, porque a violência está acabando, já não tem muito assalto por aqui, né? Mas não, infelizmente a gente precisa criar novas formas de tentar inibir, não é nem combater, né? É inibir. Então, a gente recebeu o Cabo Torres aqui, se não me engano, que ele falou da vizinhança solidária. Você estava, acho que, né, Sabrina? Que ele falou assim, que o bairro que tem aquela faixa, aqui temos a vizinhança solidária, o bandido já se inibe. Daqui a pouco o pessoal vai começar a mandar fazer faixa, mesmo se não tiver, né? Para já inibir. Porque assim, é tudo para eles, infelizmente, mais ou menos como a Cracolândia, né? Sai daqui, mas vai para um outro lugar, onde tenha menos segurança. Não é que acaba a violência, que acaba o assalto. Eles só mudam de lugar. Então, a gente tem que começar, né, Cacá, cercar por todos os lados, para chegar uma hora, a gente vai ter que fazer outra coisa da vida. Com certeza, e aumentar o efetivo da guarda municipal, que está muito pouca aqui em Osasco, né? Está trupicando aí nas coisas aí. A guarda municipal, que foi instituída pelo Francisco Rossi, na época nós tínhamos aí 500 membros na guarda municipal e várias viaturas. Hoje a gente vê que está carente aí a guarda municipal. Prefeito, cuida bem da guarda. A gente sabe que Osasco é uma cidade que tem um poder econômico muito grande. Temos de seguir o exemplo de Barueri. Barueri tem 250 viaturas. E na proporção, né, aqui é muito maior. Então, nós temos aí um prefeito que vê e zela pela segurança da sua população. Perfeito. Quer acrescentar mais alguma coisa, Sabrina? Não, não. Mandar um abraço para a Nancy Nasser. Mandou muitas bênçãos para a nossa semana. Ana Lu, que todos os momentos do seu aniversário tenham sido mágicos e abençoados. Parabéns. Obrigada, Nancy. Recebi sua mensagem ontem também. Obrigada por tudo, pelo carinho. Grande mini clubinho, hein? Um mini clubinho, é. Ela participou recentemente aqui do programa. Bom, vamos então ao segundo tema de hoje. Vítimas de violência doméstica terão assistência jurídica gratuita pelo OAB de Osasco. A Câmara Municipal aprovou na quinta-feira o projeto de lei apresentado pelo prefeito Rogério Lins do Podemos, que permite convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil para que mulheres vítimas de violência doméstica tenham assistência jurídica gratuita. De acordo com a Câmara, a matéria é fruto de uma proposta da 52ª Subsessão da OAB, que congrega os advogados do município de Osasco. Esse é um projeto que estamos em discussão há algum tempo. Foi feita uma proposta pela OAB, que apresentou a minuta do projeto ao Executivo, explicou a líder do governo da Câmara, Ana Paula Rossi, do PL. Matéria do OAB Diário. Eu nem tinha me recordado que eu li só no começo a matéria. É aquilo que eu falei, né? De a gente sempre ter que criar novas coisas, porque infelizmente a violência aumenta. E realmente a gente trouxe a matéria faz um tempo, dizendo dessa ideia, né? De ter essa assistência jurídica gratuita. E imagino que a Sabrina tenha bastante familiaridade aí com essa situação, embora seja sua especialidade inventária e partilha, mas vocês têm o escritório, vocês atendem todo tipo de necessidade. Como que você vê isso? Importante? Você vê que as mulheres precisam mesmo disso, Sabrina? Eu tenho bastante familiaridade, eu atuo nessa área, eu gosto bastante dessa área de família como um todo, né? É que o inventário, eu acho que talvez por ser um pouquinho mais chato, um pouquinho mais detalhado, não sei exatamente nem qual termo, a gente acaba dando uma ênfase maior. Mas eu gosto muito de direito da família, eu estudo bastante sobre os direitos das mulheres e das vítimas de violência doméstica, e me chama atenção, na verdade, esse convênio. Porque, teoricamente, qualquer pessoa tem direito à assistência judiciária gratuita, desde que se enquadre ali nos ditames que são impostos. Então, eu acredito que este projeto, né, essa parceria, ela venha a abrangir as mulheres que não são pegas pela primeira situação. Independente da situação financeira, ela tem esse direito. Exatamente, acredito que isso. O que me entristece é como você fala, ter que fazer mais uma lei para arrumar alguma coisa, que já existe uma lei anterior, que versava sobre isso, que cuidava disso, mas então, como não está dando muito certo, vamos fazer mais alguma coisa. É triste saber, né, que a violência cresce tanto e tanto e tanto e tanto, que eu preciso, a cada seis meses, um ano, dois anos, criar uma nova lei para discutir o mesmo tema. Porque aquele homem que batia no rosto da mulher ano passado, hoje ele já bate no rosto e tenta quebrar um braço. No ano que vem, ele já vai atingir as pernas. Então, a gente não sabe onde vai parar. Isso me entristece muito, né, isso me preocupa muito. E o que, de certa forma, aquece meu coração, é saber que existe um convênio específico para isso, talvez faça com que mais mulheres se sintam à vontade em procurar ajuda. Exatamente. Em denunciar e ir até o final. Eu tiro isso por experiência própria. Há muito tempo atrás, quando eu comecei meu escritório com o Eduardo, nós tínhamos uma sala grande, sem nenhum tipo de divisão. E quem estava na minha mesa, o cliente que estava na minha mesa via o Eduardo e vice-versa. E muitas mulheres têm vergonha de falar que são vítimas de violência doméstica para um homem. Elas têm vergonha, elas têm medo, elas acham que mesmo você não conhecendo o marido dela, o companheiro dela, você vai apoiá-lo. Tem os fundamentos, né? Exatamente. Eu percebia que o fato de ter uma figura masculina, por mais que essa figura masculina também fosse advogar em favor dessa pessoa, essa pessoa se sentia retraída, não conseguia falar muita coisa. E com o passar do tempo, o nosso escritório foi mudando, as coisas foram se ajeitando de outras formas, até que eu tenho a minha sala e o Eduardo tem a sala dele. E hoje eu vejo que as mulheres se sentem muito mais à vontade para conversar comigo sem ter o Eduardo ouvindo. Por mais que eu fale, olha, o nome do Eduardo está na sua procuração porque ele também é seu advogado. Ah, tudo bem, doutora, mas eu prefiro contar para a senhora. Então, o fato de ter um convênio específico para isso, eu acredito que a OAB vai delegar aí advogadas para que cuidem dos casos, né? Não advogadas para que cuidem dos casos e possam ter essa relação aí com as munícipes no sentido de, olha, você pode confiar em mim porque eu estou do seu lado, eu sou mulher como você e, embora eu não seja vítima ou já tenha sido vítima, eu compartilho da sua dor pelo simples fato de ser mulher. Então, isso, de certa forma, aquece meu coração, pensar que as mulheres vão ter mais voz nesse sentido. Perfeito. Cacá. Eu nunca vi na minha vida uma violência doméstica, igual eu estou vendo nesses últimos tempos, né? Todos os dias a gente vê pela televisão a violência doméstica aumentando, né? Eu acho que a violência doméstica, ela está aumentando porque a pena é branda, né? As medidas protetivas, não adianta, por exemplo, a Lei Maria da Penha precisa ser revista, a gente vê que as medidas protetivas aí, e tem pessoas que têm 10 medidas protetivas, vão na delegacia, faz 10. Eu acho que é o seguinte, quem bate mulher é bandido, eu acho que praticamente eles deveriam ter, ir na delegacia e colocar uma tornozeleira eletrônica para que ele não se distanciasse ao máximo da mulher que ele agride. E assim, a gente vê, vou cutucar um pouquinho assim, mas no sentido, vou trazer o 8 de janeiro, só para ter uma referência, todos aqueles que foram soltos, não é que eles estão em liberdade, eles estão com a tornozeleira eletrônica, enfim. Eu acho que se tivesse essa preocupação de colocar a tornozeleira eletrônica, que seja, ah, mas eles merecem estar, não tem problema, mas a mesma proporção para os agressores. Por quê? Eu acho que tinha que agir de duas formas. O agressor, teve a denúncia tornozeleira, eu sei que tem umas mulheres, infelizmente que tem, mulheres que inventam, enfim, mas enfim, se for comprovado, e dá um botão de pânico para a mulher. Porque o que mais a gente vê é o cara, quando acontece do cara matar, era aquele cara que tinha a medida protetiva e não poderia se aproximar. Só que é o cara que vai lá, se aproxima e mata. Por quê? Não tem um botão de pânico, não tem uma tornozeleira eletrônica. Um caso que eu fiquei bem chocada, que aconteceu esses dias, eu não me lembro o estado que foi, se foi aqui em São Paulo, eles já estavam separados, ela tinha a medida protetiva, e eles foram fazer o DNA do filho para comprovar se era filho dele ou não. O cara simplesmente matou a mulher e o advogado dela. na porta do hospital, você não viu essa, Sabrina? Não vi, eu não vi. Pesquisa. Eu! Pesquisa. Eles foram fazer o teste de DNA no mesmo horário, começaram a discutir, ele pegou a arma, matou a mulher, estava com a criança no colo, ele atingiu a mulher e o advogado dela. Então, assim, acho que os dois morreram. O advogado ainda foi para o hospital, não resistiu, também morreu. E ele tinha a medida protetiva. Então, assim, vamos lá. Qual, como que vai? O cara tem a medida protetiva, você vai marcar para fazer o teste de DNA no mesmo horário e no mesmo local. Oi? Né? Começa por aí. Então, assim, eu acho que tem que ter algo mais sério para que isso diminua. Eu acho que tem o foco principal, não sei de que forma, tem que ser um tratamento psicológico da humanidade. Não sei que força tarefa que tinha que fazer para que todos tivessem acesso gratuito à terapia. Porque a sociedade está doente, não é normal o que a gente tem visto. Matar o outro, porque o outro não quer ficar comigo. Se não ficar comigo, não fica com ninguém. Ah, porque você é minha ex, mas eu não quero que você fique com o filho, o filho é meu, então eu vou te matar. Então, assim, está precisando de um tratamento, uma terapia, né? E isso me incomoda muito, porque a gente vê muitas ações por fora, mas o foco tem que ser esse. Exatamente, Ana. Existe muita omissão aí, muita omissão de agressões pela própria dependência econômica que gera em cima da mulher, né? Exatamente. Então, eu acho que tem que olhar todos os aspectos e fazer um trabalho focado. Mas não podemos perder isso de vista que é a sociedade, o ser humano, está num desequilíbrio emocional. Precisa focar, precisa começar a ampliar um acesso gratuito a esse tipo de tratamento. porque as pessoas estão doentes, né? Eu não consigo ver uma normalidade no que a gente tem visto e, como o Cacá falou, só aumenta, só aumenta a violência. E eu acho, eu concordo com a Sabrina, que essa assistência jurídica pode ser que dê aquele, justamente como o Cacá falou, tem uma dependência financeira. E às vezes fala, mas eu vou atrás de advogado, eu não tenho como pagar, então eu vou voltar para casa e continuar apanhando. Então, quando você entende que você tem um auxílio gratuito e aí tem, já tem todo um amparo, né? Essa assistência jurídica gratuita, a casa de passagem, o direcionamento para um emprego, para capacitação, eu acho que isso contribui muito, né? E é muito bem-vindo, né? Contribui. Eu queria acrescentar só uma coisa. Sabe que vocês falaram sobre uma possível, sobre um possível uso de uma tornozeleira eletrônica. Seria muito bom, porque normalmente, na grande maioria dos casos, os homens que agridem as mulheres, eles tendem a esconder isso, a não falar abato mesmo. Existem alguns que falam, por pior que seja, abato mesmo. É minha mulher, tem que apanhar mesmo, porque saiu de roupa curta na rua, tem que apanhar. Mas normalmente não. Normalmente eles tendem a esconder isso e tendem a viver uma vida em sociedade como se eles tiverem... a mais ilibada possível. Então, o uso de uma tornozeleira vai deixar público que alguma coisa de errado existe ali. O uso de uma pulseira eletrônica, alguma coisa que realmente demonstre que existe alguma coisa de errado com aquela pessoa. E talvez alguns, né? Por vergonha, por medo da sociedade, por medo do emprego, do cliente, seja lá o que for, se conscientize e não faça isso. Porque pode acontecer. A gente vê aí agressões por motivos tão, tão fúteis que a gente também pode ver o retrocesso dessas agressões, mas por um motivo pessoal, no sentido de que eu não vou andar na rua com uma pulseira, uma tornozeleira eletrônica, porque todo mundo vai saber que eu sou um criminoso. Eu não vou andar na rua com isso, porque minha família vai descobrir. Porque se meu pai descobre, né? Eu, molecão, se meu pai descobre que eu estou batendo na minha namorada, quem vai apanhar sou eu. Então, o uso disso, né? Tornar isso público, de alguma forma, poderia também ser uma forma de proteção à mulher. Sabrina, vou fazer uma pergunta. Porque somente a pensão alimentícia causa prisão, né? Que é uma pena mais branda. Por que que esses agressores, eles não vão direto para a cadeia, não fiquem presos e outras coisas mais? Então, na verdade, assim, eu concordo, eu acho que deveriam simplesmente ir para a cadeia. Eu sou bem radical em relação a isso. mas, por um outro lado, a gente tem um problema muito comum. É a lei. E a lei, assim, ela precisa ter certeza que você está errado para fazer alguma coisa que... alguma coisa contra você. E, infelizmente, também existe um número muito grande de mulheres que mentem. De mulheres que, ah, o meu marido me largou para ficar com a vizinha, eu vou falar que ele me bateu antes, a gente brigou, ele me bateu e ele foi morar na casa vizinha. Ah, o meu marido, eu quero ficar com esse cara, esse cara é casado e ele não quer ficar comigo, eu vou falar que ele tentou eu molestar a minha filha. A gente recebeu aqui no programa uma advogada e ela falou assim, Ana, o número de processos que eu venho atendendo, que é comprovado que o homem não cometeu aquele crime e as mulheres, cada hora, colocam algo novo, ela falou, eu tenho alguns clientes homens que eu estou defendendo e que eu tenho comprovação de que não foi. Muitas, infelizmente, falam até, Cacá, de abuso. Sim. Eu separei isso que ele abusou da nossa filha, do nosso filho e não teve o abuso, ela tem conversas, tipo, você vai ver o que eu vou fazer com você, eu vou mentir, tal, tal, print, e ela fala só que, infelizmente, sempre a razão inicial é da mulher e depois a gente tem que provar o contrário, então tem muitas. Eu tive essa experiência, eu trabalhava na estação e a gente abordava vários casos, de assédio, teve um caso lá que a mulher dela se engraçou com um vigilante, vigilante bonitão e tal, e a mulher tinha largado do marido e tal, aí a hora que ela entrou no Facebook, o pacato cidadão com cinco filhos e a mulher, então ela veio denunciar que ela foi assediada, então você tem que fazer essa análise também, vai ver que ela quis ferrar o cara por o cara falar que era solteiro. Infelizmente, tem esse outro lado também e vem aumentando também, a gente não pode esquecer, mas eu acho que é comprovadamente ou que pego em flagrante ou que já foi, tem testemunhas e tal, tipo, foi comprovado? Cadê? É reincidência, tem muitos casos reincidentes que ficam aí impunes, por exemplo, aquele DJ Ives que foi filmado agredindo a mulher, lembra? Com a bebê no colo, ele está solto, então, assim, foi comprovado. Porque, infelizmente, a lei brasileira ela é uma mãe para a gente, né? É, pois é. Infelizmente. Em todos os aspectos a gente tem visto isso, né? Sim, me interessa muito como advogada falar isso, mas infelizmente a nossa legislação ela está muito antiga, ela está muito ultrapassada, precisa muito ser revista, muito mesmo. Beleza. A Nancy Nasser ainda é referente ao primeiro tema, ela colocou, referente à guarda municipal, mais de 30% do efetivo está licenciada e outra fatia está lotada em serviços administrativos, assim fica difícil, né? Pois é. Com certeza. Bom, vamos a mais um tema, uma hora e 30 minutos, terceiro tema de hoje. Crise no comércio brasileiro tem potencial para prejudicar a indústria. A crise que assola o varejo brasileiro nos últimos meses em meio à queda do poder de compra da população pode contaminar a indústria, setor responsável por 20% de toda a produção nacional. O movimento preocupante tem origem no elevado número de pedidos de recuperação judicial que envolvem o comércio. Neste ano, as 99 solicitações feitas até abril apresentam 1 de cada 4 26% pedidos efetivados no período. Acho que seria 25, né? 1 de cada 4. A taxa básica de juros no maior patamar desde 2017 é outro entrave citado pela indústria como limitador. Para termos crescimento e desenvolvimento, é claro que a inflação não pode ser elevada. Todos nós concordamos com esse ponto. No entanto, precisamos dosar esses juros para que a Selic atenda a meta de inflação e não prejudique a atividade econômica. Afirma Robson Braga de Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria. Matéria do portal R7. Vou começar pelo Kaká. Infelizmente a gente vê a nossa crise econômica crescendo. O Brasil só não quebrou pelo reflexo do governo anterior que deixou o caixa cheio de dinheiro e hoje a gente está em um déficit com essas viagens do presidente para lá e para cá com a sua comitiva. Falando mal do agronegócio e outra coisa, essa crise vem da pandemia. Enquanto o outro presidente falava que praticamente a gente tinha de trabalhar, deixaram o pessoal em casa, fecharam as lojas e praticamente o comércio, muitos comércios fecharam por falta de condições. A gente vê ali na 25 de março várias lojas fechadas porque a crise vem, o cara tem de pagar funcionário, tem de pagar o fornecedor e nós vimos que foi uma quebradeira geral. Só não quebrou mais por causa do auxílio que ele deu de R$ 600 e veio manipulando as contas do Brasil. E a gente vê que daqui uns dois, três meses vocês vão ver o que vai acontecer nesse país. Tomara que não, a gente não torce para que o mal aconteça, mas pelo andar da carruagem a gente só vê e aí a gente só escuta balela e infelizmente dá até nojo você assistir televisão em algumas entrevistas que a gente vê por aí. É, o Cacá é o objetivo, né? É uma engrenagem, né, gente? Porque assim, se o poder de compra diminui, o pessoal compra menos, o comércio vende menos e a indústria vai produzir para quê? Né? Então, tem que achar a matemática correta. É claro, eu não vou dizer assim, ah, todos os pedidos de falência são em decorrência desses primeiros seis meses do novo governo. Não, a gente sabe que tem coisas que vem lá e como o Cacá falou, teve a pandemia, pessoas que não souberam administrar tentaram sobreviver e está vendo agora que não rola, né, que vai ter que fechar. Outras, também eu vejo que tem muita, independente de governo, é muita ganância de alguns administradores das empresas que também desviam dinheiro, a corrupção está em todo lugar, né, não é só na política, dentro das empresas, no pequeno comércio, no grande comércio, tem muita coisa, assim, então quando a pessoa vê uma oportunidade desvia para cá, desvia para lá, quando vai ver o rombo está imenso e é muito triste, assim, porque no fundo, no fundo, todo mundo pensa no próprio bolso, não está pensando no próximo, não está pensando nos seus funcionários, quantas famílias que dependem de você, né, mas eu acho que tem que encontrar um meio termo e acho, eu acho, aí falando de governo mesmo assim, se tivesse continuado o anterior, o cenário poderia ser diferente porque tinha um rumo, estava numa melhora e de repente você está na montanha russa que sobe, aí chega e faz isso daqui, e o que eu acho interessante é que o atual governo é assim, se algo vem de positivo, nossa, nós que fizemos tudo, esse positivo é pelo que nós fizemos, se é algo de negativo, herdamos do outro, então, também é piada, coloca o nariz de palhaço e vem conversar comigo, né, tudo, tudo, nós estamos aí de pé, graças ao Bolsonaro, vamos falar o nome, né, nós estamos curtindo os reflexos do governo anterior, Paulo Guedes, né, se apresenta nós, o Paulo Guedes, na economia, fazia toda a diferença, e graças ao presidente do Banco Central, aí, que é independente, que nós ainda estamos de pé, né, apesar da taxa ser que ela está alta, mas ele está controlando a economia, é uma necessidade. Se ele pudesse escolher, não seria isso, certamente, mas é uma necessidade, e que para a população que não entende, e olha que eu fui bancária por nove anos, e não é tão simples de entender essa parte da economia, por que que a taxa tem que manter elevada para segurar a inflação, não, mas é só diminuir, e para a população que não entende, parece que realmente eles estão querendo prejudicar o Brasil, e não é isso. Sabrina? Eu acho que essa engrenagem, ela está descarrilhando ali, muito, 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 por conta do atual governo, muito, porque o atual governo já, já pisou, já chegou pisando, entrando com o pé esquerdo, não direito, né, trocadilho, o pé esquerdo chegou, né, o pé esquerdo, mas já entrou com o pé esquerdo e com o pé todo sujo de lama, e não se deu ao trabalho nem de limpar o pé, de falar assim, olha, não fui eu que deixei, né, não fui eu que sujei, estava limpo, mas não fui eu que sujei, não, já entrou sujando, emporcalhando as coisas, e me causa admiração, ver, né, que muita gente não enxerga essas coisas, ver que muita gente não enxerga que muito da parte boa ainda é reflexo do governo anterior, como o Cacá falou, eu concordo, eu assino embaixo, eu acho que muito do fato dessa engrenagem está girando devagar, mas ainda está girando muito por conta dos reflexos do outro governo, esse governo está fazendo essa engrenagem parar, está tentando jogar essa engrenagem para fora, está tentando de alguma forma, né, tirar, é, eu não sei se a palavra correta seria poder, mas tirar a ordem aí, né, dessas coisas do, da população, ter a faculdade, ter o poder de comprar, né, para a indústria poder fabricar, para o comércio poder produzir, e para o país poder girar de uma forma boa, trazendo frutos, não só para o governo, mas trazendo frutos também, para aquele que é pequeno, que, né, trabalha o dia inteiro, rala para ter suas coisas, trazendo frutos para a população em geral, porque a gente sabe que o governo não quer isso, a gente sabe que ele está ocupado com a parte dele, com a parcela dele, e que a parcela dele seja a maior possível, e não importa o que vai acontecer com a população, então, que a população consiga enxergar isso, e consiga, de alguma forma, a gente consiga segurar essa engrenagem o máximo possível, para que esse governo não tenha essa satisfação de falar ah, eu consegui tirar tudo do porno. Eu vejo, assim, que a população se faz de cega para muitas coisas, porque como o ser humano, no fundo, tem aquele orgulho, aquele ego, não consegue, nem que seja na política, que, tipo, é algo que vai refletir na sua própria vida, não consegue admitir algumas coisas. Então, assim, vamos pegar por coisas básicas, aspas, básicas, eles não são capazes de olhar e falar assim, mesmo que fale assim, ó, eu não gosto do Bolsonaro, e eu amo o Lula, mas, se eu olho, como eram as viagens internacionais do Bolsonaro, os custos disso, onde ele se hospedava, tal, 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 e o que o Lula está fazendo, que é um absurdo, que são gastos absurdos, homéricos, a pessoa poderia ter esse olhar, continuo não gostando do Bolsonaro e continuo amando o Lula, mas, poxa, não dá pra dizer que o Bolsonaro gastava esse tanto que o Lula está gastando, mas não, eles vão olhar e falar que era tudo mentira, que é óbvio, é, ele não gastava de hospedagem, mas quis entrar com a joia sem declarar, né, assim, e o Lula, eu já vi gente falando assim, mas esses, uma pessoa falou particular pra mim no meu Insta, é, mas esse alto custo está valendo a pena de todos os contratos externos que ele está assinando e tal, não sei o que, virão coisas boas, aí eu respondo assim, pensou, seria melhor ainda, né, se viessem coisas boas e ele sem gastar o tanto que está gastando. O cartão corporativo dele já ultrapassou mais de cinco vezes os gastos do Bolsonaro, né, e as pessoas que estão vindo no Brasil, como que ele recebe um maduro que é procurado pela Interpol, hoje está recebendo o presidente da Argentina, a Argentina está, novamente, a Argentina está quebrada, então o pessoal vem buscar dinheiro aqui. E sabe que ele dá, né, ele vai dar, então, infelizmente, né, e o povo brasileiro que vai pagar a conta. É, quer falar algo, como sempre. Não, como sempre, é triste de ver, e eu não consigo entender, né, as pessoas, não sei, elas se fazem de cegas, como você disse. Eu acho. Não tem outra explicação. É o que é mais forte de poder admitir que não está legal. Entendeu? Exatamente. Não vou admitir que não está legal. Briguei tanto, lutei tanto, falei tanto, para admitir agora, melhor não. É mais ou menos isso que eu enxergo, né, infelizmente. Porque eu falei isso aqui já algumas vezes. A minha visão é a seguinte, eu, é a minha, meu olhar de Lula. Quem votou em mim não fez mais que obrigação, não preciso ser grato a eles, eles têm obrigação de votar em mim porque eu sou o mais honesto, eu sou o magnífico, eu sou o melhor. Então, não fizeram que obrigação. Quem não votou, vai se ferrar na minha mão. Então, assim, ele está preocupado e dane-se, o que votou e vai ser prejudicado, para ele está tudo bem, ele quer se vingar de quem não votou. E aí, o resultado é para todo mundo, para quem votou e para quem não votou, né? Ele plantou o amor e está retribuindo com ódio, né? Então, a gente vê ele está perdendo. O discurso dele é de ódio o tempo inteiro, contra o agro, contra o céu, contra os passarinhos, contra tudo, tudo. Então, trazendo as ONGs novamente para a Amazônia, né? Não vê ele trazer uma ONG lá para o Nordeste, onde há mais necessidades. É, então. Bom, vamos para o último tema de hoje que também dá um programa inteiro para a gente ficar falando. Vamos lá. A partir de 1º de julho, governo Lula aumenta impostos sobre gasolina e etanol. A semana começa com a expectativa de aumento dos combustíveis no país e receio sobre quais serão os impactos na bomba. Eu, da bomba, deixa eu falar que é uma bomba, né? No próximo sábado, 1º de julho, o governo do Lula, do PT, deve aumentar os impostos federais sobre a gasolina e etanol. Serão 22 centavos a mais de piscofins por litro no preço dos dois combustíveis. A alta na distribuição, na tributação, vem depois de a Petrobras anunciar uma redução de 0,13 centavos no litro da gasolina para as distribuidoras. Como a alta do imposto vai ser maior do que a queda anunciada, a tendência é de que o preço do combustível fique acima do praticado anteriormente. O preço da gasolina já havia aumentado 21 centavos por litro na semana de 4 a 10 de junho, com a mudança na forma de tributação do ICMS. Em entrevista à Jovem Pan News, o customizador de carros antigos, Alexandre Oliveira, disse que os clientes dele abrem mão desse estilo de vida quando aumenta o preço do combustível. matéria da Jovem Pan, está mais ou menos como o Corinthians do Cacá Simeão, ganha uma, aí perde duas. Não é mais oufá, agora vai, está igual o preço do combustível, porque a gente tem que reconhecer, deu uma reduzida ultimamente, mas aí as pessoas falam, está vendo, olha só, tinha certeza que nesse governo é reduzir, aí passa o tempo, sobe. Aí, em uma semana diminui de novo, está vendo, é que isso acontece, tal, tal, tal. Aí, de repente, sobe. Então, assim, está nesse caminho, e o preço do carro popular reduziu, todo mundo aplaude. Quem que paga um carro popular à vista? Pois é, ninguém. Aí, você vai fazer o financiamento, o valor vai lá em cima. Então, é uma ilusão, assim, a gente vê coisas boas, eu não sou hipórdia, tem coisas, a olhos nus, a olho nu, né, que é bom, mas, quando você vai olhar a fundo, é realmente bom? Vai se manter? E aí, Cacá? É, isso aí é um reflexo. 37 ministérios, né, aumenta a conta pública, né, a gente vê que aumentou aí os ministérios, aumentou a máquina pública, e alguém tem de pagar, né. Então, isso aqui que o nosso governo, aí, o Paulo Guedes, tinha como menção de reduzir aí, é o que você falou, né, é igual o meu time, o Corinthians, ele ganha um e perde duas, né, e tomara que não seja rebaixado, a gente torce para não ser rebaixado, é igual o Brasil, né, nós estamos torcendo para que nós chegamos ao fundo do poço. infelizmente, isso aí já era previsto, né, a gente vai ver no segundo semestre aí, as coisas aumentando, vai aumentar, vai ter um custo aí no, no, no custo de vida, vai aumentar o custo de vida através da gasolina, porque a gasolina, o combustível, é que move tudo o nosso Brasil, né, você tendo que transportar os alimentos, você tendo que transportar... Não é só quem vai no poço ali abastecer o carro para a semana, né, exatamente. É o caminhão que vai usar o combustível, vai mais caro, vai ficar mais caro e na hora a gente vai comprar a nossa fruta, a nossa verdura, né, que são os que levam em casa. Então, nós temos certeza que o segundo semestre ele vai, vai mostrar para quem fez o L aí o quanto é duro a gente viver num país igual o Brasil, que tinha tudo para ser feliz e a gente tem que estar passando por essa situação aí catastrófica aí com esse governo. Antes de ouvir a Sabrina, mandar um abraço, olha só, a doutora Marisa Igô, Gomes, satisfação por revela na Lu, agora em casa, Nova York, abraço e sucesso. Ela esteve aqui competentíssima, né, foi muito boa a participação dela, ela tem uma história incrível aí e já está lá em Nova York. Obrigada, doutora, que prazer saber que está acompanhando a gente, né, mesmo de longe, a internet, o YouTube dá essas alegrias para a gente, né, Obrigado aí, um abraço a ela aí, um abraço a todos os familiares e obrigado pela audiência aqui na 79.9. Sabrina, e aí, Sabrina, e o governo Lula, o combustível, como que você vê? Eu acho que você gosta bastante dele, eu já ouvi dizer isso. Como é que o pessoal fala, meu best friend? Best friend, BFF. Na verdade, gente, é aquilo que você estava falando, né, o pessoal gosta de ver o quando abaixa um pouquinho, né, ai, tá vendo, eu falei que ia baixar, realmente, a gente teve aí uma reduzida no valor? Teve, a gente não pode ser hipócrita, não pode negar, mas, é o Corinthians, né, eu perco um pouquinho e eu ganho um pouquinho e vamos indo assim, mas, brincadeiras à parte, não adianta eu aplaudir quando reduz cinco centavos e me fazer de rogada quando aumenta vinte e dois. Aumentar vinte e dois centavos em um litro não é nada, mas ninguém vai longe com um litro de gasolina. As pessoas não percebem, como vocês falaram, que o aumento do litro da gasolina reflete em absolutamente tudo na nossa vida. Ah, minha fruta está mais cara, nossa, eu fui fazer feira hoje e a feira estava muito mais cara. Por que será que a feira estava mais cara? Por que será que as coisas de higiene estão mais caras? Por que será que aquelas coisinhas que você pede de lá da China está mais caro para chegar até você? Então, tudo vai ficando mais caro. Ah, eu vou pedir um delivery. As pessoas parecem que não percebem que antigamente a taxa de entrega na maioria das lanchonetes próximos à casa era um, dois reais. Hoje são dez reais, quinze reais. Mas, peraí, por que isso? A gente tem que parar para... É um toqueiro que usa combustível para entregar, né? É, e olha que a moto consome menos do que um carro. Mas, mesmo assim, ele precisou aumentar o valor da taxa de entrega dele, porque ele precisa repassar uma parte para o estabelecimento, ele precisa ter a parte dele. Então, se a gente for parar para pensar, as economias que o governo está fazendo, está mostrando o que fez, são economias burras. Porque não adianta eu economizar dez centavos hoje se eu gasto vinte e dois amanhã. Aí eu economizo mais cinco hoje e amanhã eu gasto mais vinte e três. É, dá um passo para frente e dois para trás, um passo para frente e dois para trás. É ruim falar, né? Parece que a gente está massacrando o atual governo. Não é essa a ideia. com aquela visão assim, tudo que ele fizer vai ser ruim e tudo que o Bolsonaro fazia era bom. E não é isso, eu tento ponderar ao máximo isso, mas ele não vem ajudando, né? Sabrina, ele vem ajudando. Sabrina, você tem saudade do Paulo Guedes? Coisas eram diferentes, né? As coisas eram diferentes. infelizmente. Infelizmente, né? Eu acho que ele não vem ajudando, de fato, assim. Por exemplo, assim como eu acho que o Bolsonaro dava muita arma para o inimigo com as falas dele e não tinha como passar o pano, você fala assim, gente, por mais que é o jeitão dele, ele como presidente não poderia falar algumas coisas. mas aí você olha o Lula, as atitudes, tipo, gente, ele está dando combustível para quem não gosta dele, para quem não estava a favor do governo dele. Ele tem dado combustível porque a coisa não tem funcionado e ele está batendo o pé, ele está assim, eu não sei, eu olho ele, para mim, a característica dele é uma característica que me amedronta porque ele não quer saber de nada, não. Ele não tem um plano de governo conclusivo, ele não tem um plano de governo, então ele está chutando a bola para tudo quanto é lado. Onde der certo, está tudo certo. Onde der errado, fica errado mesmo. E aí ele fica batendo nessa tecla, no meu ver, essas viagens dele, só porque o discurso agora é esse, né? Mas pelo menos ele tem, ele colocou o Brasil novamente com a relação internacional. É esse o discurso que eles falam. Então ele fala, eu vou ficar viajando de noite, porque pelo menos eu vou sustentar esse discurso. Mas o que efetivamente de retorno positivo, ainda não estou vendo nada. Só o contrário. Saí, 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 projeto de, né? Então... É, vive envergonhando o país, tem muitos países aí desenvolvidos que já estão com outros olhos. Já estão com outros olhos, com certeza. Sabrina, mais algum comentário? Só um comentário não especificamente da última notícia, mas uma coisa que eu acho muito interessante, né? No governo Bolsonaro, se a gente falava um A sobre o Bolsonaro, quem à época era petista ou lulista, né? Que fosse contra o Bolsonaro efetivamente, você lembra como era a injeção de saco, com o perdão da palavra? Porque não, o Lula jamais faria isso, porque o Bolsonaro é isso, o Bolsonaro é aquilo, o Bolsonaro é aquilo outro. E olha a diferença agora, né? O Lula está botando os pés pelas mãos já no começo e quem é bolsonarista fala, olha, eu acho que está errado por A, B e C, dá as razões, dá os porquês, né? Explica onde entende-se o erro, mas não fica imputando a ele palavras, né, de tão baixo calão como imputava seu anterior presidente. Sim, sim. Como as pessoas são diferentes, né? E hoje os petistas não conseguem ver nenhum tipo de erro do Lula e não conseguem ver zero defeitos. Como se fosse um deus, assim, para os lulistas, né? E não conseguem ver essa questão desse discurso atual, por exemplo. É muito legal eu colocar o Brasil de volta, né, ali no exterior. Nas relações internacionais. Nas relações internacionais, mas peraí, isso daqui está trazendo o que para o meu país? Isso daqui está matando a fome lá no Nordeste? Isso daqui está trazendo moradia de qualidade para as grandes metrópoles, para as pessoas de baixa renda? Não. Ah, mas isso daqui está fazendo o que? Está tirando dinheiro do país para levar para outros países? Para ajudar outros países? Sim. E eu vou aplaudir isso? É. Eu não tenho comida na minha casa para eu comer. aí eu me esforço, trabalho, consigo um pouco de dinheiro e ao invés de comprar comida para eu comer, eu vou dar a comida para uma pessoa que eu mal conheço? É como andar de avião. Primeiro você bota a máscara em você. Depois você ajuda o coleguinha. Verdade. Muito bem. Quer complementar, Cacá? É isso aí, né? E a gente vê a elegância da esposa do nosso presidente Bolsonaro e da Janja, né? Esquisito. E tem coisas que não tem comparação, né? Não tem. As vestimentas... A gente até tenta comprar, mas não rola. Deve ter comprado na Pelicana aquele vestido. Pelicana, ótimo. Ó, Cacá, a Maria Alves colocou, Cacá, em qual estação você está trabalhando? Ainda em Carapicuíba, sou a Maria do Café. Eu era da Estação de Altino e sou aposentada. Olha aí, te achou aqui, ó. Eu estou aposentado hoje, estou no Sindicato da Central do Brasil e hoje não faço mais parte nos quadros ferroviários, hein? Um abraço para você. Tudo de bom, hein? Maria do Café. Grande Maria. Gente, chegando ao final aqui, semana só começando, né? Sintonizados. Tem um minutinho aí para as despedidas. Quero agradecer a participação de vocês. Foi um bate-papo muito bom. Vou começar pela Sabrina Esteves. Hoje, ó, a gente não combinou no look, mas combinou de cabelinho preso, hein? Eu pensei nisso. Para quem não sabe, gente, vira e mexe, Ana e eu, estamos combinando nas roupas sem querer, sem combinar. É. É. Foi muito bacana aí o programa. Nunca tinha participado online, né? Mas hoje não ia dar para eu chegar na rádio. Então, deu para participar por aqui. Isso é o que importa. Foi muito bom conversar contigo, conversar com o Cacá. Foi um bate-papo descontraído, embora tenhamos trazido temas sérios, né? Mas foi muito bom. Quem quiser me seguir, já sabe, doutora Sabrina Esteves, lá no Instagram. Um beijo para todo mundo e uma ótima semana. Beijo. Obrigada, viu, Cacá? Sabrina, um beijo no seu coração. Foi um grande prazer participar contigo aqui no Sintonizados, né? Um abraço a todos aí Sintonizados na 79.9 e um abraço para a Ana Lu. Mais uma vez, parabéns aí pela passagem do seu aniversário. Obrigada. Um abraço a todos. Obrigada, Cacá. Obrigada, Sabrina. Obrigada a você que esteve com a gente até agora no Dial, no YouTube, no Facebook, em multiplataformas, pela ConecTV. Eu agradeço. Ótima semana para vocês e amanhã eu volto meio-dia. Fiquem com Deus. Beijo e até amanhã. Você acabou de ouvir o programa Sintonizados. Atenção! A opinião dos nossos convidados e comentaristas não reflete necessariamente a opinião desta emissora. Você ouve e não cansa de ouvir Nova Difusora! A sua empresa pode ser a melhor, mas se você não anuncia no rádio, o seu consumidor o seu consumidor.